da equipe, Arthur, Cássio, Claudete e eu, Cristina. No momento, no vídeo, eu sou eu, Cristina Santos, e na assistência luxuosa, Arthur Pinho, cadê você, Arthur? Eu aqui. Olá, meu povo, tudo bem? Boa noite pra vocês, boa noite pra gente, né? Pra todo mundo que tá aqui nos assistindo. Jogue duro aí na nossa aula aqui, primeirão. É de primeira, né, Cris? De primeira categoria, meu povo. A turma de Copinas e Asso de Santana, Ibiaporã, Condiviva, Quixabá, Tabuleira. Turma é bonita. E hoje parece que todo mundo voltou, assim, ao ritmo de 100%. Na verdade, eu sei que alguns ainda, na semana passada, ainda estavam no recesso. Mas a gente voltou desde semana passada, hein? Um abraço, Saulo, Aline. Pois bem, vamos nesse ritmo. A nossa mensagem não pode deixar de ter, não é verdade? Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Então vamos incentivar a energia positiva lá em cima, né? Isso é a turma de Ilha do Contrato e Grafíuno. Um abraço, Bruno. A caminhada tá chegando, hein, meu povo? Um abraço, Selene. Larissa, turma de Paraná, Luiz Eduardo Magalhães. Turma bonita. E turma do Sossego, Barra do Choça. Essa turma, Selene, desde de sempre, você não tá com medo de eu quero chegar. E a turma de Sossego, porque... E povo sossegado, não é não, Selene? Todo mundo tranquilo. Eu fico imaginando. Eu sempre falei isso com o Arthur, com a turma toda de Educação Física. Quando a gente pega a turma da manhã, tarde e noite, que tem a turma de Sossego, a gente... Eu comento isso. Deve ser os alunos, assim, tudo sossegados. Na tranquilidade. É isso mesmo? Um abraço, turma de D'Água Taperoá. Um abraço, Daiane. A turma de Ilhéus Marisvaldo. A turma de Jandaira Eugênia. Um abraço. E comunidade de Olhos d'Água do Cruzeiro. Jesuíno, um abraço, Jesuíno. Pois bem, o nosso momento de revisão. Na última aula, trouxemos o esporte adaptado. Especificamente falando do vôlei. Necessidade de habilidades específicas e tipos. Lembrando que, como o Berto coloca, em quase sua maioria, os esportes, eles nasceram de adaptações. Então, quando a gente fala da adaptação desse processo natural de desenvolvimento, é que no esporte, no jogo, não poderia ser diferente. E dentro do contexto, o que é que faz com que isso aconteça? Vai depender das demandas externas e internas. Mas a externa é o clima, mercado, a mídia. O vôlei, muito especificamente, quando a gente lembra, que no inverno rigoroso, os jovens ficavam sem atividade. Então, foi solicitado o Jamie Smith que ele pensasse em algo nesse período de inverno rigoroso, com muita neve, que os alunos, que os estudantes pudessem ter uma prática. Então, foi que ele pensou em algo em um local fechado, que seria o galpão, e utilizando um cesto de pêssego e uma bola adaptada também para essa atividade. Com o passar do tempo, isso foi se aprimorando. Também as demandas internas, ou seja, habilidades, quem é que está apto, o espaço, como bem eu trouxe, e os materiais também que ele utilizou, especificamente, quando a gente fala do vôleibol. Então, como basquete, o vôlei fitçado, também foram criados para atender demandas internas. O vôlei para atender jovens, idosos, e não ter contato físico nenhum. Então, por isso, a rede de tênis foi utilizada como barreira ao obstáculo. E a câmara da bola de basquete, por ser mais leve, foi utilizada como bola. Um abraço à turma de parceia. Isso mesmo, capim de raiz. Olha, aqui falamos, sim, do vôlei sentado, do vôlei de praia e o vôlei de quadra. Então, o vôlei é um dos expostos que mais sofreu mudanças nas regras. Quer dizer, a partir da necessidade de adaptação, foram criados outros tipos de vôlei. Momento de exposição, o tema da aula. Aula de número 8, vôleibol, fundamentos, materiais, habilidades e mídia. Tá com o alto? Então, anotamos a aula de número 8, vôleibol, fundamentos, materiais, habilidades e mídia. Um abraço, José Hélio. E o objetivo, apresentar o vôleibol, suas características principais, regras. Quem gosta do vôlei, não me fale hoje do futebol, só quero saber do vôlei. Quem é que já se deu a oportunidade? Volta pra mim. Sei que Bruno, Bruno, de lá de Igrapiona, disse que joga o vôlei, mas eu quero saber mais alunos. Porque às vezes, ah, futebol eu já gosto, eu jogo sempre, mas se dá essa oportunidade de experienciar outras modalidades esportivas. É exemplo do vôleibol. Eu vou começar muito com o Arthur, porque o Arthur é aficionado no vôlei, eu gosto muito. Também, durante as práticas da escola, eu fiz parte de equipe de vôlei, e a equipe ia competir em outras escolas, eu gostava muito, eu gostava muito. Pois bem, dá uma olhadinha as características do vôlei. Desporto praticado numa quadra, dividido em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de seis jogadores em cada lado. O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede, de modo que a bola toque no chão dentro da quadra adversária. Ao mesmo tempo, que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. então essa bola deve passar e não fazer com que, nesse caso, o time tenta fazer com que essa bola caia na quadra adversária, e assim ganhando a pontuação. Vamos nós, é interessante fazer um print, ao contrário de muitos esportes, tais como o futebol, o basquetebol, o vôlei é jogado por pontos e não por tempo. Então também por isso de algumas modificações que ele foi sofrendo ao longo do tempo. Então cada partida dividida em setes que terminam com a conquista de 25 pontos, deve haver também uma diferença de no mínimo dois pontos com relação ao placar do adversário. Caso ao contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja atingida. O vencedor será aquele que conquistar primeiramente três setes. Então em algum momento e acontecia muito a questão, antes de algumas mudanças que foram feitas, a questão da vantagem, isso levava muito tempo era vantagem pra cá e depois já o outro time pegava vantagem de novo, até transformar em ponto demorava muito. E isso, né, pra rede televisiva em determinado horário, aqueles horários que tem muito merchan, ou seja, muita merchanidade, principalmente da noite, no horário de uma novela e outra. Então, isso era prejuízo pra algumas emissoras. Então não era interessante vincular. Então, sofrer algumas mudanças pra que fosse, se adequasse a esses moldes, né, que nós temos hoje. Então aqui, os jogadores são designados pelas funções que desempenham em quadra. A gente vai ter o atacante, o cortador, o levantador, o bloqueador, o jogador de defesa, o líbero, atuando somente nas posições de defesa. Ele era me trazendo quando tinha as vantagens era uma eternidade. Às vezes, começava, às vezes, terminava quase pela vareia na madrugada. Eu tenho irmão também que gosta do vôlei, meu irmão Roberto. E aí, eu fazia parte da seleção das meninas, da escola, ele dos meninos. E aí, às vezes, ele vairava mesmo, ficava até mais tarde assistindo. Eu não. Ah, José disse que é um esporte maravilhoso, que jogou até quando o joelho aguentei. Ó, José, já que você trouxe a questão do joelho, o Arthur também é um pouco disso. Daqui a pouco, ele vai falar. E ele já passou o processo de um joelho, o outro joelho já está gritando. Os dois ficavam vôlei. E aqui, a quadra. Então, a gente percebe que a rede, em relação à medida para os homens, a altura é de 2,43 metros, a das mulheres é de 2,24 metros. Então, a quadra é retangular com a dimensão de 18 por 9 metros, com uma rede no meio colocada a uma altura variável, conforme o sexo e a categoria dos jogadores, masculina 2,43 metros e a feminina 2,24 metros. E há uma linha de 3 metros em direção ao campo para a rede. Dois lados e uma distância de 6 metros até o fim da quadra. Volta aqui para mim. Ô, José, Helio, com a sua experiência de jogador de vôlei, você estimula para que os nossos alunos, esses alunos que estão com você hoje, também experienciem o vôlei, que é quando a gente fala assim, quando a gente fala esporte, a maioria já vem logo com futebol, não é verdade? É muito legal, né, Fabiana? Fabiana lhe trazendo. A pena que os alunos não conseguem ter aulas práticas pois o vôlei é muito legal, é mesmo. E é o tempo, na verdade, o tempo reduzido. Mas é necessário sim estimular, até mesmo, porque a maioria dos nossos alunos eles fazem parte da mesma comunidade para que isso seja fomentado na comunidade. Tem um campo, tem um espaço aí, às vezes, de uma quadra poliesportiva ou não tem, só tem um campo aberto ou só tem a praça, mas há possibilidade dessas adaptações. Nós trouxemos isso na aula passada, então isso vocês vão também fomentando na comunidade de vocês. Ah, não tem a rede, então a gente pode passar uma corda. Tem uma localidade na atividade que nós fizemos de experienciar um pouco a prática de vôlei e disse que colocou o quê? As cadeiras como divisória, ou seja, como a rede de um time e outro. Então isso também pode ser feito na comunidade. e como não tem um contato corpo a corpo quando a gente fala em relação às outras modalidades, isso também faz com que pessoas com mais idade estejam ali também participando e a intenção no momento pode ser mais recreativa, não com essa questão muito das regras. E sendo recreativa é não deixar a bola tocar ao chão, então passar de alguma forma, então isso também traz muita diversão. Então é bom fomentar isso na localidade de vocês. Olha, Hélio trazendo, não temos quadro de vôlei, mas pode adaptar o espaço que tem, José Hélio. Ah, Bruno trazendo, aqui na região tem muito preconceito com o vôleibol, não sei por quê, não sei por qual motivo. A Hélio está ali trazendo, viu um pouco disso, Arthur disse que não gosta muito de futebol por essa questão aí, viu, Hélio? Ele colocou ali, Arthur, o bacana do vôleibol é que exige a perfeição, pois se errar o adversário pontua, diferente do futebol, por exemplo, porque Arthur disse que pode, no final das contas no futebol, aquele time que melhor joga às vezes não é o vencedor. Exatamente. Já já ele vai comentar. É, Hélio, exatamente, então em busca sempre do melhor de cada participante, mas no primeiro momento o local que não tem é bom fomentar no sentido de fazer com que tenha essa atividade de uma forma muito recreativa, então adaptando o que se tem na localidade e aí sim, porque começa a ter, já que a gente não tem a rede, nesse momento não há possibilidade de comprar, coloca uma linha, vai um cordão e aí vai se apropriando da situação e vai juntando o grupo e às vezes faz uma rifa, às vezes faz um somado um pouquinho de cada um, mas já pode fazer uma aquisição de uma rede, de uma bola, começa uma bola chuveirinho, depois vai fazendo e faz uma aquisição de uma bola específica, então tudo isso também faz com que tenha essa junção e também faz com que a comunidade esteja ali junto e isso é muito interessante, não é Arthur? É Cris, eu acho muito legal quando você fala isso porque se a gente for parar para analisar, eu acho que eu já comentei isso aqui outras vezes, os esportes que a gente conhece como esportes, as atividades, elas surgiram de adaptações, o vôlei não foi feito para ser uma competição olímpica, uma modalidade olímpica extremamente competitiva, de alto rendimento, atletas fortíssimos, preparados, não, ele foi justamente criado para pessoas idosas e jovens sem a mínima preparação e sem a condição de ter contato físico porque você não tem invasão entre campos, né? Então é justamente isso, ah, eu não tenho uma quadra oficial, não precisa, bota uma corda, ah, eu não tenho nove metros de largura, vai com oito, qual é o princípio do vôlei? Deslocamento rápido para evitar que a bola caia no chão, volear é isso, então vá jogando, à medida que vocês vão jogando, vocês vão começar a desenvolver a prática, os fundamentos, que é a manchete, o toque, e aí você vai aprendendo e vai desenvolvendo, enquanto isso, tem que ser divertido, né? Então, ninguém aprende, por exemplo, você não aprende a correr para depois andar, você primeiro anda, você primeiro fica em pé, para depois você dar os primeiros passos, para depois você começar a andar, desenvolver a marcha, para depois você correr, é a mesma coisa o vôlei, você precisa primeiro ter noção de tempo e espaço, ter reflexo para poder jogar, então não esqueça essa questão de rede e bola oficial, né Cris? É verdade, e Raí, tu colocou ali, sim, sim, trabalho em educação física na rede municipal, lá na localidade dele, e adaptamos uma quadra de vôlei para os alunos terem acesso a esse esporte, então é adaptação o tempo todo, é onde buscamos trabalhar de forma lúdica, para que todos se divirtam, se preocupem com o resultado, não tenha dúvida, essa é a melhor parte, viu Raílton? Muito bom, Raílton. Ah, olha lá, a Fabiana trazendo outro exemplo, que é muito interessante mesmo, e faz parte do educativo, viu, com criança, por exemplo, pode-se usar peteca para iniciar e aprender os fundamentos básicos, ó, show, Fabiana. começar com bola bexiga de soprar mesmo, porque ele vai ter um tempo para pegar a bola, começa a jogar de um lado para o outro, não é? Pois bem, hein, então vocês já estão craques, então vamos fomentar, vamos estimular a nossa nova geração, as crianças e os jovens, os adultos também, a ter contato com outras modalidades esportivas, já domina o futebol, então vamos também, né, nos dar essa possibilidade, nos permitir ter acesso a outras modalidades. E o vôleibol é um desporto olímpico, regulado pela Federação Internacional do Vôleibol, que é a FIB, cuja função principal é coordenar as atividades de vôlei de quadra e praia em nível internacional, então a FIB, atualmente presidida por um brasileiro, graças a FIB, faz tempo, hein? Principais competições, torneio olímpico, campeonato mundial, Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa dos Campeões, o vôlei de praia tem um torneio olímpico, campeonato mundial, circuito mundial, World Tour of Finals e Copa do Mundo. E a gente percebe que, na verdade, tem várias competições, e aí eu trouxe, né, pela tarde, eu perguntei, se Arthur vou perguntar novamente, porque existe, sim, várias competições ao longo aí do ano, mas, infelizmente, Arthur, a gente não vê, né, pelo menos não é televisionado de forma aberta, pra que a gente tenha tanto acesso como tem, acontece durante o ano todo em relação ao futebol. é, o vôlei, inclusive, as suas regras, elas foram muito alteradas justamente pra ter uma maior, vamos dizer assim, visibilidade da mídia, né, no esporte. Hoje, é claro que a internet não tá acessível pra todo mundo, mas hoje você consegue acompanhar alguns jogos pela internet, em links específicos no YouTube e tal, né, mas ele é mais exibido na TV fechada. É, eventualmente, final de campeonato brasileiro que tem uma importância maior aparece lá num programa na rede aberta, mas o futebol em si, ele, segundo alguns especialistas, ele não tá fazendo isso só com o vôleibol, ele faz isso com todas as modalidades. Você não vê prova de natação na televisão aberta, você não vê prova de qualquer coisa que você possa, basquete, handebol, ginástica, se você quiser ter acesso a esses esportes ou você vai procurar redes na internet, em canais de streaming ou na TV fechada, né, nos pacotes de TV fechada, mas na TV aberta não tem, então não é só o vôlei não, né, o vôlei é um deles. Sim, verdade, Geber traz ali, aqui na minha classe os alunos gostam de futebol, bom, já gostam, já dominam o futebol, agora eles vão se permitir outras modalidades. Deixa eu fazer só uma pergunta a ele aqui, os alunos gostam de futebol, será que alguém nasceu a gosto de futebol? Não, por que que ele gosta? Porque pra ele essas informações acerca do futebol, de uma certa forma o feitiço pra discutir se o jogador joga bem, joga mal, se tá jogando, quanto é que custa, se aparecem mais na mídia, por exemplo, você quase não vê, eu não vi, nenhuma própria, enquanto você vê jogadores aparecendo todo o tempo na televisão aberta, de vôlei você não vê ninguém. Quase ninguém. Não, não vê ninguém mesmo, se você não for pra rede fechada, internet, você não vê jogador de vôlei, nem ginasta, muito menos de handebol. Só quando estão no auge assim, que ganhou um campeonato, exemplo, da Rebeca, aí começa a ter algumas propagandas logo em seguida, e depois esfria. Até do futsal mesmo, antigamente a gente via, que tinha o Falcão, porque jogou no São Paulo e tal, mas sumiu, quem é o melhor jogador de futebol, quem é o melhor jogador de futebol de cego, que era o chamado antigamente de futebol de cinco. O Brasil, ele ganhou todos os campeonatos mundiais e todos os campeonatos paralímpicos de futebol de cego. Alguém sabe o nome de um? Não tem. Por que que não tem? Então a gente precisa entender qual é dessa lógica aí. Ah, eu gosto muito de futebol, porque eu nasci gostando? Não, porque botaram lá, massificando, ou via rádio, ou via televisão, então a gente pode disseminar as outras modalidades também. Também, eu me lembro de Anza Bolts, nós estávamos comentando na outra série, porque ele podia dizer assim, ah, eu só gosto do atletismo, ele ficou conhecido, pôde mudar socialmente, todos os sentidos, teve essa tomada de mudança na sua vida com o atletismo, mas depois, ele foi experienciar outras modalidades, é exemplo do futebol, mas, ou seja, ele podia dizer assim, não, o atletismo é a minha vida e acabou, não, ele se deu essa oportunidade. A Cris, é muito interessante aqui o comentário, José L falou, é mais fácil televisionar o final de um futebol na minha localidade, do que a partida de vôleibol da seleção no canal aberto. É injusto, imagina, você colocou de forma irônica, mas não está muito longe da realidade não, viu, José L? Aqui também, Marisvaldo coloca uma das consequências dessa exagerada exposição da mídia com o futebol é a desvalorização dos atletas dos outros esportes. E mais ainda, Marisvaldo, eu ainda completo aqui, porque não só desvalorizar os atletas, mas não permitir que a nova geração e principalmente aqui no Nordeste tenha acesso a, exemplo, quando a gente fala do vôlei, se vocês tiveram a oportunidade e ficarem uma temporada em Minas, você vai ver que as informações lá são diferentes em relação ao vôlei e Arthur traz, né, porque hoje os ícones dentro da seleção do vôlei e que quase sempre em relação às competições elas estão lá, mas isso é fomentado, né, na comunidade, na sociedade, ou seja, lá eles são impregnados, pode ser que se a gente chegue lá e falar do, eu não sei porque eu não moro nem frequento, né, mas pode ser que a gente chegue lá e não ouça falar tanto ou tenha tantas competições em relação ao futebol como acontece em relação ao vôlei, né, a gente vê, por exemplo, se a gente for levar isso de uma forma mais ampla, se a gente for, por exemplo, ver aqui a Argentina, nosso vizinho, que tem uma população muito menor do que a nossa, é um país em termos de extensão também menor do que a nossa, levando em consideração que grande parte está lá no sul da Argentina que é muito frio, que mora pouquíssima gente, é quase que inóspito aquilo ali, mas você vê que a Argentina nos últimos, por exemplo, 20 anos, a Argentina, ela mantém um time de vôlei entre os 10 melhores do mundo, ela foi campeã olímpica, ela foi vice-campeã olímpica, se eu não me engano, campeão mundial, vice-campeão mundial também de basquete, ele tem, foi quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol, que foi com o Messi e tal, então você tem uma distribuição, mesmo que pouca, a gente tem muito, agora mesmo no tênis, a gente está vendo a Bia Dadi Maia que está em top 10, a última top 10 do Brasil que foi Maria Esther Bueno, tem mais não sei quantos anos, depois de Guga, o Brasil não teve mais ninguém, por quê? é porque as pessoas não têm talento? Não, é porque muitos desses talentos estão sendo ou despejados, desconsiderados, ou não tem um estímulo da mídia, então a gente precisa falar sobre isso um pouquinho também. É quando o Tâmara traz ali, de uma certa forma o futebol está mais inserido no cotidiano de cada comunidade, então nós temos que fazer com que outras modalidades também estejam, então na verdade a criança já nasce chutando também, então é necessário dar mais ênfase a esse esporte que tem tanto a oferecer, ali a aluna é Stephanie, muito bem, Stephanie, obrigada pela participação, é verdade, então a gente fica naquele contexto, é o que tem? Não, eu posso ter, experienciar outras modalidades, e às vezes ainda tem essa questão, determinada, determinado criança ou determinado jovem não tem tanta habilidade para o futebol como ele não experienciou outra modalidade esportiva ficar lá de braço cruzado, esse mesmo é o mesmo, que nós caminhamos em termos de estudo e por isso que a gente fazia a parte da mesma porque ele é um ano mais velho que eu, então a gente estava ali páreo o tempo todo e aí o que acontece, ele sempre falou que nunca foi bom no futebol, experienciou futebol porque meus outros irmãos sempre gostaram também de futebol, mas ele se destacou mais no vôleibol, então se ele não tivesse tido essa oportunidade de experienciar o vôlei, ele ia dizer ah, eu não sou bom no futebol, ia ficar de braço cruzado, não ia, não ia experienciar e nem se desenvolver em um outro esporte, como ele bem também competiu com o vôleibol, então tem isso também, mas você não é bom, não tem habilidade no futebol, mas vai ter no basquete, vai ter no vôlei, na natação, então é necessário dar essa possibilidade e a pessoa também se permitir vivenciar outras modalidades esportivas. Esporte dá prioridade ao futebol, não é Adonis? Tem isso também, mas vamos adaptar, já que é só para o futebol, a gente utiliza esses espaços que às vezes são colocados só para o futebol para as outras modalidades. Vemos isso, Marisvaldo colocando, vemos isso com atletas da ginástica, atletismo e esporte coletivo que são muito fortes e tem muitos praticantes. Isso fica mais evidente em outros esportes olímpicos, mesmo com o bolso atleta, não consegue se manter tendo que ter outros empregos, não tenha dúvida. E às vezes a gente olha, mesmo no futebol, a gente acha que todo mundo ali, todos os atletas, todos estão com o mesmo patamar em termos de salário, mas não estão. E a gente acha que todos são Neymar, não. Neymar, e quando a gente olha e olha ali a peneira de uma multidão, vai e sai um Neymar, um Cristiano Ronaldo. E é injusto quando a gente vê a base, que é gigantesca em relação àqueles ícones, ou seja, os que se destacam. Então, temos que ter esse olhar cuidadoso em relação a isso também. Vamos agora a um vídeo que traz um pouco do vôlei, regras, as suas regras. Neste vídeo, você vai aprender as regras do vôlei. O vôlei é jogado em uma quadra retangular de 18 por 9 metros, cercada por uma de uma área livre. Uma rede divide a quadra na metade, com uma zona de ataque de 3 metros de comprimento em cada lado. A altura da rede é de 2 metros e 43 para os homens e 2 metros e 24 para as mulheres. Duas antenas são postas em cada uma das extremidades da rede, alinhadas ao terreno. Elas têm 80 centímetros e delimitam a zona de passagem da bola. Para jogar, duas equipes de seis jogadores enviam a bola por cima da rede, entre as antenas. A bola pode tocar a rede ao passar sobre ela. As equipes se enfrentam em três sets de até 25 pontos. No caso de um quinto set, a pontuação vai até 15. Deve haver uma diferença de no mínimo dois pontos para vencer um set. Uma equipe marca um ponto em duas situações, quando ela faz com que a bola toque o solo da quadra adversária e, quando a equipe adversária não consegue mandar a bola para o lado oposto da quadra ou comete uma falta. Para saber mais, assista ao vídeo Faltas Básicas. Cada troca de bola começa por um saque feito com as mãos. A equipe que recebe a bola tem direito a até três toques para devolvê-la. Todas as partes do corpo são permitidas. Um jogador não pode tocar na bola duas vezes seguidas. Se a equipe que fez o saque faz o ponto, ela mantém o mesmo sacador. Se a equipe adversária faz o ponto, é ela quem passa a sacar. Nesse caso, seus jogadores fazem uma rotação no sentido horário. Para saber mais, assista ao vídeo Zonas as posições e funções dos jogadores. Você já conhece as regressões? Pois bem, perceberam? Deu para dar uma dinâmica. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos fundamentos do voleibol. Então, são os movimentos obrigatórios para realizar determinado jogo ou esporte. Define-se fundamentos como sendo as partes que, quando somadas, compõem o jogo como um todo. Os fundamentos técnicos do jogo são, em relação ao voleibol, o saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. Volta aqui para mim. Então, vocês perceberam também, né, na parte assim, bem didática do vídeo, e quando a gente fala o saque, o saque, o time que está de posse da bola, ele vai passar da sua equipe, né, para o time adversário através do saque. Então, ele vai jogar a bola e vai golpear essa bola. Quase sempre, né, vocês percebem que eles jogam no ar ou impulsionam e sacam ou no chão mesmo sem dar impulso bate na bola. Ali, a bola, ela recebe uma pancadinha que ela vai uma velocidade quem está no time adversário vai ter que recepcionar e recepciona com a manchete que é essa posição aqui. E é dependendo da velocidade que é essa bola, né, ela foi sacada para recepcionar, tem que estar ali em uma posição assim bem firme porque senão pode bater de qualquer jeito no braço e aí ela vai tomar uma direção daquela que você não queria porque você vai direcionar a bola para o levantador que é exatamente depois da recepção vai para o levantador para ele fazer o levantamento e aí ter o ataque, né, para o time adversário. E esse time adversário ele vai bloquear, e se passar pelo bloqueio ele vai ter que defender e depois devolver para o outro time. Então fica nessa lógica no sentido de não deixar a bola cair no seu espaço ou seja, do lado do seu campo nesse caso da quadra. Dá uma olhadinha novamente para fazer um print que o lápis está aí. É interessante principalmente em relação aos fundamentos técnicos. então saque recepção levantamento o ataque o bloqueio e a defesa. Olha aqui o início do jogo com saque que é golpear a bola com a mão das mãos fazendo passar por sobre a rede em direção ao campo adversário. Também chamado passe, né, também chamado de recepção passe é o primeiro contato com a bola por parte do time que não está sacando. Além disso, o principal objetivo desse fundamento é controlar a bola de forma a fazê-la chegar rapidamente em boas condições na mão do levantador. Porque a depender de como essa bola vai ser recepcionada já se tem um parâmetro, né, principalmente o levantador está ali já de olho de como vai chegar para ele e se vai chegar. Olha lá o Arthur e o Zélio colocando saque viagem o flutuante. Eugênia disse que ama jogar vôleibol. Maravilha! Pois bem, então, dependendo do passe, mesmo assim você tem que estar ali atento, volta aqui para mim, nessa recepção, né, para poder recepcionar a bola e passar para o levantador. Então, você tem toda uma posição em relação à dinâmica do jogo e o corpo. Então, você está ali com as pernas um pouco afastadas do joelho se flexionado já naquela posição, né, não fica lá estático. Por quê? Porque você vai ter a dimensão de onde é que vai chegar a bola, se vai dar para você pegar quem é que vai estar ali para poder passar para o levantador. Então, essa dinâmica também de atenção em relação à bola, até mesmo para você não ser golpeado, né, porque se você não estiver atento, você pode receber a bola. Então, é claro que isso você vai ganhando experiência e quando a gente fala, né, de uma equipe que treina para isso, acontece, acontece, não tenha dúvida, mas é bem mais difícil, por quê? Porque ele está ali atento ao que vai, a trajetória que a bola faz também, e mesmo no saque, né, Arthur, quando José Hélio traz ali o saque viagem, que a gente falou um pouco mais cedo, tanto o viagem, que era o viagem nas estrelas, jornada, jornada nas estrelas e a viagem que é o fundo do mar, que é propriedade dos novos brasileiros. Olha a treta aí, olha a treta que José Hélio já colocou para mim aí. Olha, saque viagem, flutuante, aí se a gente juntar os dois, é o que eles chamam hoje de saque híbrido, né, que é o que o honorato usa muito, e aí ele já está jogando uma para mim, olha a Cris, a treta que ele é o Bruninho. Amigo, vou dizer para você, sim, gosto muito de Bruninho, é um cara que defende muito, ele anima demais, assim, é um agitador dentro da quadra no bom sentido, ele levanta mesmo o time, mas, eu acho que nenhum supera o Ricardinho, ele mudou a história do vôlei, a velocidade do vôlei, eu teria aqui, eu acho que um ano para descrever o que, aquela equipe do Ricardinho, o André Nascimento, Giba, é o antes e depois, aquela equipe de 2000, eles foram considerados, Cris, a melhor equipe de esporte coletivo, nem o Dream Team de basquete norte-americano chegou a ter esse prêmio, eles foram fenomenais, e os italianos ficaram de olho nele o tempo todo. Pois é, o Ricardinho, ele mudou a história do vôlei, ele mudou, aquele primeiro campeonato mundial do Brasil na Argentina foi um divisor de água. Chega, senão eu vou ficar falando aqui, porque... Termina a aula, e ato, porque ele é aficionado no vôlei. Levantamento e ataque, dá uma olhadinha, é normalmente o segundo contato de um time com a bola, seu principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe, ou seja, um ataque. E o ataque é em geral o terceiro contato de um time com a bola, o objetivo desse fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária conquistando desse modo, o ponto em disputa. Pois bem, aqui o levantamento e ataque, olha que lindo. Então, aqui ó, toda uma posição aqui tá levantando, ela sabe que vai os braços pra trás, porque ela vai pegar impulso pra poder subir, e cortar, que a gente chama, Olha o Ricardinho aí, olha a foto aí, Gustavo Endres no meio, dos melhores bloqueadores da história do vôleibol mundial e o gênio do vôleibol aí. Pra mim, Ricardinho é muito melhor inclusive do que o Mago e Marlon. Pois bem, o bloqueio e defesa então consiste em um conjunto de técnicas que tem por objetivo evitar que a bola toque a quadra após o ataque adversário. Quando a gente fala, né, aqui ó, do peixinho, que eles também é uma técnica, eles treinam, treinam pra que não deve acontecer, mas acontecendo eles sabem, né, de que forma eles vão executar pra ter menor dano em relação ao corpo, né, e ter um melhor resultado. Então, o bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal da quadra e que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. olha aqui e eu vou passar agora um vídeo só um pedacinho só dele da primeira parte pra dar ênfase à questão dos fundamentos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson com mais uma videoaula. O tema de hoje é as regras do voleibol parte 2. Nesta videoaula falaremos sobre os fundamentos do voleibol. Nesse momento, você deve estar vendo as redes sociais na tela. Curta a minha página no Facebook. Siga-me no Instagram e se inscreva em nosso canal do YouTube. E antes de começar, já vai deixando aquele like aqui embaixo desse vídeo. Para se jogar voleibol ou mesmo aprender esse esporte faz-se necessário aprender também os seis fundamentos existentes. são eles o saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. Se analisarmos de uma forma bem prática, podemos dizer que existem apenas cinco fundamentos. São eles o saque, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. o mesmo gesto técnico utilizado para se fazer a defesa, no caso, a conhecida manchete. Pois bem, a prova voltou porque eu queria dar exatamente esse fundamento porque a gente vai para a prática. As nossas referências no nosso momento de produção é exatamente os estudantes deverão praticar cada um dos fundamentos do vôlei. Primeiro todos juntos e depois aos pares. Vamos observar as possibilidades educativas e inclusivas que estão presentes nas situações vivenciadas. Volta aqui para mim. Pensar nos fundamentos que nós trouxemos para vocês. Não no sentido, é claro, que agora a gente não vai ter. Mas lembrar de que vai sacar, vai recepcionar, vai fazer o levantamento, o ataque, o bloqueio, a defesa. Então, utilizar do saque, utilizar da recepção, fazendo a movimentação e aí também na hora do levantamento, utilizando as duas mãos e aí você tem um polegar e um indicador. Nesse entendimento dessa técnica e é claro que quando a gente começa nos primeiros momentos, a gente vai na intenção mais de brincar e não com essa técnica toda. Mas é nesse momento para que vocês possam estar fazendo essa prática é vivenciar parte por parte e aí faz individualmente e aí profissionalmente não tem bola. Lembra da bola que vocês executaram lá com a folha de papel, né? Então, pensar um pouco nisso para se dar a possibilidade de experienciar outras modalidades esportivas, exemplo do voleibol. Combinados assim, nosso momento de interação que a gente vai querer saber de vocês, se vocês fizeram realmente essa atividade. Colocar informações lá no nosso Ava, ok? E o nosso de olho na síntese, Arthur. Rapaz, hoje o negócio bobou. Cris, o chat aqui está aparecendo página do Twitter, do Instagram, está uma fanfic aqui, eu, Zé Hélio, quem mais? Aurino também. Quem mais? Bruno. Bruno. Hoje rolou papo de vôlei aqui em altíssimo nível, viu? Galera, adorei. Eu não sei o que que eu vou falar, Cris, mas eles falaram tudo, os caras sabem tudo. A gente falou sobre o fundamento do vôlei, regras, adaptações, curiosidades, fofocas, Optocida, é isso aí, ó. Isso, Zé Hélio, estou com você. Ó, valeu, adorei, adorei. Me diverti muito, massa, boa conversa, valeu, viu, Cris? Pois bem. Um dia tapado. Pois bem, e a intenção, né, trazendo para vocês é essa, esse investimento, de se permitir outras modalidades esportivas. E a gente fica super, hiper, bastante feliz quando vocês participam. Mas o primeirão da show, a gente vai compensando já que chegava o cingudão, terceirão. Vamos que vamos, meu povo, obrigado sim, como a participação de vocês é mil com a gente. Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo encontro. Até mais. E ele tá. Tchau. 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 Tchau.